Eu sou o professor Dralas, segunda temporada da aula 6, nessa aula de hoje eu vou ensinar como criar a tabela de pessoa jurídica. Na aula passada nós terminamos a tabela de pessoa física, e nessa aula de hoje nós vamos fazer a tabela de pessoa jurídica. É o mesmo conceito da pessoa física, você vem, insere uma pessoa, se você inserir a pessoa 5, ela vai ser do tipo jurídica, você vem, coloca o 5 aqui também e implementa o resto das informações. Vou abrir o meu SQL Server Express 2012, vou clicar em Connect, aqui eu tenho a minha base de dados do professor Dralasio, dentro dela eu tenho o diagrama temporada 2, clico duas vezes nele. Professor Dralasio, Database Diagrams, diagrama segunda temporada. Na aula passada nós terminamos a tabela de pessoa física, e nessa aula de hoje nós vamos fazer a tabela de pessoa jurídica. Então vamos lá, a tabela de pessoa jurídica é muito igual a tabela de pessoa física, o que muda são os campos. O relacionamento com a tabela de pessoa é a mesma coisa. Então vamos criar uma nova tabela, botão direito no diagrama, new table, nova tabela, o nome vai ser tbl pessoa jurídica. Lembrando que eu coloco o tbl que é a abrevição de tabela, porque no banco, dependendo da consulta que você fizer, ele devolve todos os objetos numa consulta. Então eu sei que o tbl é a tabela, o sp é proceder, o vw é view, então eu coloco o tbl sempre no nome das tabelas. Vou dar um ok. Então aqui eu tenho a minha tabela de pessoa jurídica. O primeiro campo é a chave primária dessa tabela, que vai ter a relação com a tabela de pessoa. Então vamos lá, id pessoa jurídica, vai ser um inteiro, não aceita nulo. Então esse é o primeiro campo, id pessoa jurídica, inteiro e não aceita nulo. E é esse campo que eu vou relacionar com a tabela de pessoa. Esse campo é uma chave estrangeira. O que isso quer dizer, vocês lembram da aula passada? Quer dizer que esse campo, para eu colocar ele aqui, ele deve existir numa outra tabela. E qual que é essa outra que ele deve existir? A tabela de pessoa. Foi feita a pergunta na aula anterior, se o campo id pessoa física, ele tem que ser autoincremento, identity, 1,1. Ele não é, pessoal, nem esse, nem esse. Por que eles não são autoincremento? Eles não vão se incrementar sozinho. Nós vamos vir aqui, inserir a pessoa, esse é autoincremento. Então esse aqui vai ser colocado sozinho, o banco de dados vai gerar ele. Então qual que é a última pessoa? A 20. Aí nós vamos falar assim, insere mais uma do tipo pessoa física. Opa, inseri a 21, Drauzio. Aí eu vou pegar a 21 via Proceed e vou vir e vou colocar o 21 aqui. Então se aqui tiver 21, eu tenho que colocar o 21 aqui. Então esse campo não pode ser autoincremento, eu tenho que colocar ele. Mesma coisa a pessoa jurídica, ele não pode ser autoincremento. Ele vai ser inserido por nós. Então aqui ele vai ser automático, daqui para cá, nós que vamos inserir via comando. Então vamos fazer a relação, igual eu expliquei, antes de pôr chave qualquer coisa, vamos fazer a relação. Aí fica mais fácil de montar ela. Então eu vou clicar aqui na ID Pessoa Jurídica, vou arrastar e vou soltar aqui em cima da ID Pessoa. Ele está falando para mim, Drauzio, eu vou criar uma relação de Foren Key. F é Foren, que é estrangeira. Key é chave. Então uma chave estrangeira. Tabela pessoa jurídica com a tabela de pessoa. Legal. Aí aqui, qual que é a chave primária? A tabela primária, desculpa, é a tabela principal onde tem os dados, é a tabela de pessoa. E lá o campo principal é o ID Pessoa, que é a chave primária. E qual que é a tabela, Drauzio, que tem a chave estrangeira? Foren Key é a tabela que eu estou criando agora, que é a pessoa jurídica. E qual que vai ser o campo, que vai ser igual a... Esse campo vai ser igual aqui, ó. Quando você fala que o campo é estrangeiro em um lugar, quer dizer que ele vai ter o mesmo conteúdo desse campo que você falar do lado de cá. Esses dois campos vão ser sempre a mesma informação. Ou seja, esse campo nunca pode ter um valor que não existe nesse campo que está dentro dessa tabela. Vamos dar OK. OK. Olha lá, está feita a relação. Ele criou a relação para mim. Lembrando aqui, se você quiser confirmar, você vê em botão direito, propriedades. Ele vai abrir aqui a janela de propriedades. E aqui na janela de propriedades tem essa opção, ó. Tables and columns specification. Tabelas e colunas especificações. Vamos aumentar. E aqui estão as especificações que nós fizemos no relacionamento. Olha lá. Qual que é a tabela estrangeira? Essa que eu estou criando, pessoa jurídica. Qual que é a chave, ó. A Q, a coluna, chave. Ou seja, o campo dentro dessa tabela aqui que vai receber o valor estrangeiro. Nesse caso é o ID da pessoa jurídica. Então aqui está vendo, ó. TBL, ó. Eu sei que é a tabela, está vendo? E aqui o ID é o nome do campo que eu coloquei. E a tabela primária? Qual que é a tabela que tem os dados que eu vou pegar de lá para colocar nessa tabela estrangeira? Tabela pessoa. E qual que é o campo? ID pessoa. Um outro negócio legal que eu vou explicar, aproveitar que essa aula tem pouca coisa para mostrar. É o seguinte. Se eu tenho a pessoa 1 aqui. E eu coloquei ela, por exemplo, aqui na tabela de pessoa jurídica. Então eu tenho ela nas duas tabelas. Com essa relação que eu acabei de fazer, está vendo? Isso garante que eu nunca vou deixar alguém vir e deletar esse registro daqui. Porque o banco de dados sabe que está sendo usado aqui. Então, se esse 1 for usado aqui. Eu não deixo. O banco não deixa. A hora que você pode tentar excluir, o banco vai falar assim. Opa! Não pode excluir porque esse registro aqui está sendo usado na tabela de pessoa jurídica. Ah! Então depois nós vamos fazer a simulação. Nós vamos inserir alguns registros na mão. Eu mostro para vocês esse erro acontecendo. Mas aí se você falar assim. Ah! Mas e se eu não quiser que ele aconteça? Se eu quiser sempre que eu excluir um registro aqui da tabela de pessoa. Se eu excluir aqui, ele vem e cascateia aqui. Ele vem e deleta aqui também. Não me importa. Se estiver aqui, eu quero que ela apague daqui. Então se você tiver esse cenário, você vai vir no relacionamento. Botão direito propriedades. E aí você vem nesse cara aqui. Insert and update especificações. Toda vez que tiver aqui uma alteração na tabela pai. Na tabela principal. O que você quer? Qual que é a ação que você quer fazer lá? Então quando deletar um registro lá na tabela de pessoa. O que você quer fazer? Está vendo? Não quero fazer nada. Vem por padrão. E quando atualizar? Ah! Não é para fazer nenhuma ação. No é nenhuma. Action é ação. Não faça nenhuma ação quando deletar ou quando atualizar. Delete é deletar, apagar. E Hull é regra. A regra é quando deletar. E a regra é quando atualizar. O que quer dizer isso? Quando deletar um registro na tabela de pessoa. O que você quer que esse relacionamento faça? Com o registro igual que tiver aqui na outra tabela. Por exemplo. Se eu quiser que quando deletar. Ele apague nas duas. Eu vou vir e vou colocar essa opção. Cascade. Então quando apagar uma pessoa. Ele já vai lá e apaga também a pessoa física. No caso a pessoa jurídica que nós estamos criando. Ah! Eu não quero que apague. Eu quero que vai nesse campo e seta nulo. Então ele tem aqui o set nulo. Nesse cenário que nós estamos montando. Não tem como usar esse. Porque a chave primária da tabela ele não vai deixar. E tem o set default. Que você determina qual que é o valor default. E ele vai e coloca o valor default. Então tem essas opções. Então. Se for uma tabela que não tem problema. Ah! Se apagar da outra. Eu quero que apaga dessa também. Aí você vai lá e coloca o cascade. Não vamos colocar nada por enquanto. É só para vocês conhecerem que tem esse recurso. Então está aqui. Está feito aqui a nossa tabela. Vou colocar a chave primária nela agora. Botão direito. Setar chave primária. Set primary key. Olha lá. Ele falou que agora na tabela de pessoa tem uma chave primária aqui também. Essa é a tabela estrangeira. Essa é a tabela primária. Ou seja, aqui estão os dados. E aqui é onde eu vou inserir dados que estão na outra tabela. E agora vamos colocar os demais campos da pessoa jurídica. Vamos seguir a mesma ideia aqui da de cima. Nome. A pessoa jurídica tem nome? Não. Ela tem o nome fantasia. Então nome fantasia. Que é um var chart 50. Ela tem outro nome além do nome fantasia. Tem a pessoa jurídica. Ela tem o nome fantasia e a razão social. Então vamos colocar aqui. Razão social. Também vai ser um var chart 50. Então nome fantasia. Vamos falar que é tipo um apelido. E aqui a razão social. Por exemplo. Eu tenho um bar. Aí está lá. Bar Drauz. O nome fantasia dele é o barzão do Drauz. E a razão social. Estabelecimento Drauz Henrique Aroche. Então é assim que funciona uma pessoa jurídica. Esse é como se fosse o apelido. E esse é como se fosse o nome verdadeiro daquele estabelecimento. Os dois são strings. São textos. Lembrando que o var chart no banco de dados é uma string. É um caractere variável. Que pode ter no máximo 50 caracteres. 50 letras no nome. Vamos para o próximo campo. Qual que é o próximo aqui na pessoa física? Vamos seguir a mesma ideia. É o documento que identifica a pessoa física. Que é o CPF. Aqui vamos colocar então o CNPJ. Que é o documento que identifica a pessoa jurídica. Que vai ser um var chart de 14. Um documento do CNPJ sem formatação. Ele tem 14. Então eu vou salvar ele sem formatação aqui no banco. E aí quando eu for usar ele para as telas. Eu posso aplicar a formatação facilmente em uma procedura. Ou em um método lá dentro da programação. Então o CNPJ também é o campo que vai identificar essa pessoa jurídica dentro do meu banco. Às vezes as pessoas perguntam. Mas por que você não usou o CNPJ como chave primária? Ele nunca vai se repetir? Verdade. Você poderia usar o CNPJ como chave primária ao invés do ID. Mas eu não gosto. Primeiro porque ele é um string. Ele é um texto muito grande para o banco ficar cuidando dele. E tratando ele como uma chave primária. É muito melhor você usar um ID aqui. O int. Que ele é um numerozinho menorzinho. Mais rápido do banco tratar e cuidar desse número. E também por causa da relação que tem com a tabela de pessoa. Então eu prefiro usar esse ID. E eu trato esse campo também como o único. Depois eu mostro para vocês como que faz para fazer um índice. E nunca deixar duplicar esse campo também. Tem como fazer isso. Vamos para o próximo campo. A inscrição estadual. A inscrição estadual é igual ao RG. Então ele é um documento. Tem alguns estabelecimentos que podem não ter inscrição estadual. Pode ser zero. Então para não obrigar esse campo. Esse campo é como se fosse um complemento dessa tabela. Para não obrigar esse campo. Nós podemos então. Colocar ele como alô nulo. Então alô é permitir. Nulo é nulo. Permitir nulo. Permitir que esse campo continue vazio. Quando eu inserir uma pessoa jurídica. E por último. A data de nascimento dessa pessoa jurídica. Que o nome dela pessoal fala que é data de fundação. A data da fundação. Quando que essa empresa. Essa pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma empresa. Quando que ela foi fundada. Quando que é a data de fundação dela. E você coloca essa data. Então está pronto pessoal. A nossa tabela de pessoa jurídica. Agora eu já tenho então. A pessoa. A pessoa física e a pessoa jurídica. Vamos salvar. Ele fala quais tabelas foram alteradas. Eu falo que sim. E está crescendo. Então o nosso diagrama. Agora nós temos um diagrama com quatro tabelas. Então como eu falei do índice. Então eu vou mostrar nessa aula também. Como é que faz o índice. Vamos supor que você quer garantir. Que esse campo CPF. Esse campo CNPJ. Nunca se repitam. Então como eles não são chave primária. A chave primária. O banco não deixa ela se repetir. Então o banco. Ele garante que esse campo nunca vai se repetir. Já o CPF e CNPJ. Ele é um campo comum da tabela. Mas aí eu falo assim. Ah eu não quero que esse campo se repita nunca. Como é que eu faço isso no banco de dados. Vamos criar um índice para esses caras. Então vamos criar aqui. Só para a pessoa jurídica. Por enquanto. Depois a gente cria em outra aula. Para a pessoa física. Vou rodar um pouco para cima aqui então. Então eu vou clicar em CNPJ. O botão direito. Essa opção. Index e chaves. Está vendo. Ele tem até o desenho de uma chave também. Eu quero criar um índice. Olha lá. Aqui então ele já me mostra. Que eu tenho uma PK. O que é P? P é primary. Que é chave. Então sabe quando a gente criou a chave primária. Aquela hora. A gente foi lá botão direito. Set primary aqui. Ele já criou esse índice para nós. Para não deixar a chave primária se repetir. Agora vamos criar o nosso. Vamos adicionar o nosso aqui. Que é um especial nosso. Vamos usar aqui em adicionar. Olha lá. Ele criou aqui. Um IX. É índice. Está vendo que ele põe o asterisco. Quer dizer que está mexendo nesse cara agora. E ele já abriu aqui do lado as propriedades. Para a gente configurar. Então vamos lá. Qual que é a coluna que eu quero. Que nunca se repita. Então vamos clicar aqui nos três pontinhos. Vai ser a coluna de CNPJ. Correto? Então essa é a coluna que eu não quero que se repita. Olha lá. Então eu falei assim. A coluna que eu não quero repetir. É a coluna de CNPJ. E aí esse índice. O índice também ajuda para ganhar velocidade na hora das consultas. Então esse campo aqui. Como nós estamos criando índice para ele. Ele já identifica que esse campo é um campo importante. Então ele vai ordenar lá. Criando as tabelas. A ordenação em ordem ascendente. Vamos dar um OK. E aí pessoal. Tem que fazer essa outra configuração. E essa parte até agora é o índice normal. Agora que eu vou falar que eu não quero que ele se duplique. Que é esse cara aqui. Is unique. É único. Esse campo ele é único. Ele não pode se duplicar. Ele não pode repetir duas vezes na tabela. Vamos falar que sim. Yes. E aí está feito. Então. Olha lá. Criou um índice chamado pessoa jurídica. Vou lá e coloco aqui que é o CNPJ. E falo que ele é único sim. Aqui embaixo ele tem essa configuração. Ignorar chaves duplicadas. Não. Então não é para ignorar. É para gritar se tiver chave duplicada. Aqui está o nome dele. Se você rolar aqui para baixo. Aqui está o nome. Então se você quiser colocar por exemplo. Mais uma palavra aqui. Por exemplo. CNPJ. Ele vai alterar. Olha lá. Mudei aqui. Aí clica no campo fora. Clica em outro campo fora. Ele já vem. Já muda aqui. Index. TBL. Pessoa jurídica. CNPJ. Mudei aqui no campo name. Rola um pouquinho a barra de rolagem. Aí tem o campo name. Aí coloquei só a palavra CNPJ no final. Para mim saber que é um índice do campo CNPJ. Vou dar um close. Olha lá. Agora está com índice. Está vendo? Se a gente vir de novo lá. Botão direito. Índices e chaves. Agora tem os dois aqui. Está vendo? Tem o da pessoa jurídica CNPJ. E tem o da chave primária. Que é o primary key. Que é aquele que a gente. Ele coloca sozinho. Quando você clica com o botão direito. Ceter a chave primária. Legal pessoal. Legal. Então vamos deixar esse aqui. Sem o da pessoa física. O dia que a gente vier inserindo os dados. Na hora eu coloco lá. Para lembrar. Para fazer de novo. Para demonstrar. Então está pronto. Vou salvar. Ele está falando que a tabela pessoa jurídica foi afetada. Que foi onde nós criamos o índice. Falar que sim. E está pronto então a nossa tabela de pessoa jurídica.